Senhoras e senhores, meninos e meninas, atenção, muita atenção, o concurso de leitura e escrita do Trilha da Leitura já começou, valorize o meio ambiente, leia, escreva e ainda ganhe livros, leitura vai, escrita vem, uau, novo concurso do Trilha da Leitura e é pra fazer em casa, nossa, muito legal, cuidando do ambiente em casa, não deixar a torneira aberta, não deixar a luz ligada sem necessidade, cuidar das plantinhas e depois é muito fácil fotografar, filmar, escrever e mandar para o Trilha da Leitura, mamãe, papai, vovó, eu quero participar! Veja só, olha o meu brinquedo que eu fiz de sucata, este aqui eu fiz de garrafa e vou fazer muitos outros para eu participar do novo concurso do Trilha da Leitura, você não está sabendo? É, você também poderá participar desse novo concurso de casa mesmo, quer saber como? Cuidando do ambiente e podemos ganhar livros de presente, muito legal, não é? Eu estou dentro e você não vai ficar de fora não, hein? Participe! Tchau! Tchau!